Continuando aqui dentro da lagoa galera, sinalzinho, para menos galera, eu não costumo muito cavar sinalzinho, menos 5, menos 4 não, mas, como é pouco, tem pouco sinal aqui dentro dessa lagoa, eu vou cavar galera. Olha, já saiu galera, uma moeda, uma moedinha, olha, esse sinal para menos, eu não cavo, 1969, olha só, dá para vocês, viram aí galera, 1969, moeda nova. É isso aí pessoal, acompanha aí, olha só o cenário aqui, olha, dessa baraúna, a baraúna do sertão, aqui dentro da lagoa, viu, é isso aí galera, acompanha aí pessoal. É isso aí galera, continuando ainda dentro da lagoa, é encontrando os sinais galera, e eu vou, trazendo para vocês, sinal 11 e 12. Vamos cavar pessoal, nunca mais encontrei moeda antiga galera, é difícil viu, a moeda antiga é mais difícil da gente encontrar. É por época, já teve vez de encontrar 5 moeda antiga, é isso aí pessoal, essa lagoa aqui, bastante antiga, tem história até que já arrancaram até botiga aqui pessoal. Tá só aí, olha, é bom, quando tem um sinalzinho assim, olha, agora sem o ping-pong pessoal, olha, já achei, vou levar aí para vocês ver, olha só, uma cápsula, Olha, faz muitos anos que essa cápsula está aqui, olha, toda enferrujada, bem pequenininha, antigamente o pessoal trocava muito tiro, os cangaceiros né, as histórias né, que tem aqui, aqui é nessa lagoa, o pessoal passar de noite aqui, tem histórico de assombração, é isso aí galera, simbora galera, fazendo os vídeos aí, é a realidade né, detectorismo, se fosse para mim fazer ficção, aí vocês iam achando ouro falso aí galera, né, muita gente pega, não faz isso aqui, é a realidade, a gente vai encontrando, tudo que encontra é prego, é moeda, encontra moeda, pode encontrar alguma peça de ouro, aliança, anel, o pessoal encontra também, mas é mais nas praias né, assim nessa região aqui do cangace é muito difícil, agora, cápsula de bala, prego, moeda antiga, sempre encontra, é isso aí moçada, valeu moçada, é isso aí galera, hoje fazendo um pouco de detectorismo, que é o meu hobby né, e encontrei um pequeno sinal aqui, vou cavar para vocês verem, né, e vou trazer, não passe rápido aí, vou encontrar aqui dentro dessa lagoa, uma lagoa, bem conhecida viu, uma lagoa, ela é bem assombrada viu, é o finalzinho, sinal oito, é um sinal baixo, lembrando que sinal de ouro é sinal baixo, isso quer dizer que vem a ser ouro aqui né, mas vamo descobrir galera, vamo descobrir o que encontra aqui, hoje eu trouxe meu pinçante galera, mas quando eu cheguei aqui, eu esqueci a filha dele, aí só, acontece, já chegou de vez de esquecer a filha, até do detector né, deixar o carregue dele em casa, aí pronto, aí teria que voltar, mas eu cheguei do pinçante, até certo, vamos ver, final é desse encontro por aqui galera, e aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. É desse jeito aqui, ó. Vamos tirar o lixo, vou entupir o buraco. Acompanha aí, pessoal. Quem sabe na próxima, né? Ó, isso é até isso aqui, ó. Você cavou o buraco, volta lá. E um topinho. Ele tem um pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Isso aí, não vamos desechar aqui, não, galera. Valeu, moçada. Acompanha aí, galera. Acompanha aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.